Fala pessoal, aqui vos fala é o BHPS direto do canal, o Mago Supremo. Bom pessoal, a GDNVI de novo está cobrindo aí os jogos grátis que estão saindo aí diariamente até o dia 4 de janeiro. Bom pessoal, caso vocês quiserem descobrir o que vai rolar no vídeo, fica aí que eu trarei logo mais. Bom pessoal, voltamos aí, como foi dito aí, saiu mais um jogo grátis hoje, aí por volta de uma hora, dia 25 de dezembro. Um Natalzinho aí, um Feliz Natal para todos que estão assistindo esse vídeo, Deus abençoe seus amigos e tudo. E vamos lá para o jogo grátis que foi o The World's Space Choice Edition. Bom, não sei como é que é esse jogo, bora ver aqui as especificações. É a melhor maneira de jogar o premiável RPG da Obsidian Entertainment Private Division, incluindo o jogo base e todas as delicias dessa obra prima remasterizada, a melhor versão de todas, The World's Space Choice Edition. Bom, é que vocês viram aí um jogo de RPG, né? Vou entrar aqui, rodar. Bom, aí eu vou iniciar aqui o jogo aqui, já volto lá dentro lá. Lembra pessoal de curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos que vamos lá. Bom, pessoal, voltamos aí, tá aí o jogo, The World's Space Choice Edition. Então, é tipo um jogo de RPG espacial, como que é Star Wars de RPG, né? Vamos iniciar lá o novo jogo. Vou jogar normal, não sei... Ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver o modo de história. Uma história, os inimigos têm menos vida, causam menos dano, nada. Vamos jogar normal, moço. Sou ruim, mas nem tanto. Esse jogo tá de graça aí, pessoal, até amanhã, dia 26 de dezembro, por volta de uma hora da tarde aí, então não percam o jogo com a coletânea completa aí, DLC, jogo, expansão, não sei mais o que aí. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 é isso mesmo, vamos lá avançar ele está acordando a gente aí corre velho, corre vamos jogar dentro da nave dele lá o cara meteu o pé olha, deu o salto a terra 2 laboratório orbital muito bonito o jogo, vamos falar para você muito bonito, eu não vou negar para você ah, você está perguntando o que está acontecendo, não é? um pouco de boa notícia, eu acho eu não estou com medo, seu colônia foi inexplicável saiu do espaço de Skip e forçado a completar sua jornada em velocidades sub-lite isso significa que você e todos os outros colônicos que estão foram em animação de suspensão por 70 anos normalmente, revivir alguém depois de tanto tempo leva a alguns resultados horríveis é chamado explosivo e eu vou pular aqui rapidão esse blá 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 inicial aí que não vai perder muito tempo para a gente ver o jogo vou botar as legendas aqui rapidinho e já volto você pode me ouvir? está funcionando? está funcionando? ah, você está agora, onde estávamos? oh, sim o smuggler o nome é Hawthorne e ele deveria esperar para você no site de saída ele é o seu chauffeur não se preocupe não se preocupe eu estou dizendo que ele é especialista dassing, gunslinger um tipo de tipo tipo de tipo você vai gostar eu tenho certeza eu também você com um monitor simples um monitor wireless para que eu possa carregar o seu progresso eu vou ver com você com você como você chegar boa sorte eu... todos os colonistas estão contando em você segura maluco o cara é do diabo e eu no meio do planeta sem... o cara é do diabo e ela tem no meio do diabo que não é do diabo o cara é do diabo mas não há nem que ele é do diabo? o cara é do diabo eu disse que ele plantar o becão e ir embora e não estar aqui mantendo bem sem dúvida não deixar o seu navio Bagaceira daí! Olha o sol! Caraca! Eu não, bicho! Vou lá fazer o tutorial inicial daqui, né? A gravidade do planeta é um pouco diferente da Terra. Aquela regra pra jogar, testar... O que é isso? Olha o bicho! Ficou o que é isso? Agora, você já está ficando por um tempo, então você não pode ter um problema. Foi isso, rapaz. Chegamos aí na base. Nós estávamos na patrulha. Eu vi um camp de marauder nas cães. Eu pensei que eu poderia levar ele. Depois, a minha arma foi fechada. Ficou ao meu lado. Eu quero dizer... O que é isso? Não é? Apenas perdiço com a minha vida. Ficou aqui e bloqueou a entrada com essas canisters. Apenas perdiço. Parece que a dor acabou. Eu vou você uma. Espero que você não me importe omitir este pequeno intercâmbio para minha reporte. O Espaceless Choice não gosta de nos acessar de ajuda fora. Jibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatistas... com armas. Algumas cães derrubaram a sua arma fora no aberto. Isso é uma verdade boa maneira de atratar marauders. Vê aquelas canisters na entrada? Os marauders vêm rirando aqui. E eu posso eles todos fora com um golpe. Não é ruim, né? Sim, ok. Você parece que você conhece seu caminho ao redor. Eu tenho algumas armadilhas. Eu tenho um saqueador na minha parte. E é ele que salvou ele. Uh! Ele me mandou usar os cabra. A gente pegou aí uma... as armas dele vão buscar ajuda. Eu tenho um problema. Eu tenho um saqueador na minha parte. O Espaceless Choice. Eu tenho um saqueador na minha parte. Sim, acalado naquela época. Você acalou sua cabeça ou algo? Você é um emerald vale. Nós somos uma comunidade de escolhaadores. O Espaceless Water é um pouco abaixo. Um lugar mais bonito no vale. Be sure de ir por um provisional para uma cana de nossa famosa sultuna. O Espaceless Water é um pouco abaixo. É algum tipo de novo droga? Você está com a Auntie Clio ou algo? Não faça isso errado ou nada, mas... Eu não posso me afetar com trabalhadores Clio. Polícia da empresa. Eu tenho um reloco. O que aconteceu? Você pode me ouvir? O que... A reloca? O Espaceless Water. O que aconteceu? é fechote pegar tudo errei um pouco a mídia ainda bom aqui a roupa vento o exame de armas a espada aqui é um equipamento é um equipamento e tem mais medicina notificação, geral, equipes, um brinco vambora lá avançando, esses saqueadores aí né tolva aqui, cheira-te o pede joga essas coisas fora, vende pegar tudo o pede ataca, bora lá, opa, uma nave inimiga bem grande oi não sei onde você veio, estrangeiro, mas você melhor deixar sua cabeça há marauders aqui, e pior, violadores e, pior, violadores gal, naquele rungleach landing no Vale, sem usar um oficial de escolha de escolha landing pad eu ia com ele com uma fine se não fosse por todos esses marauders abençarem realmente? como é ele? não deveria ter feito isso a família de escolha de escolha não é autorizada de receber ajuda médica de off-brand pesquisadores não é muito agradecido vamos ver eles de volta a Edgewater apenas assim que eu desligo esses marauders com a fúria de custo-eficiente que fez a escolha de escolha de escolha a mais confiável em defesa pessoal eu só, você sabe preciso de um pouco de risco para pegar o meu sangue estragar minhas pernas, filho 20 pessoas vamos ver ok oi, o que aconteceu hoje? caiu nada nesse bândalo eu vou invadir a nave, eu vou invadir a nave, eu vou invadir a nave, eu vou invadir a nave abrimos, entramos para dentro da nave por favor, se informe que esse bândalo não tem valor olá, Marauder, eu sou Ender, o autônomo digital de este bândalo por favor, se informe que eu estou autorizado a usar a retribuição violenta contra os solicitadores não queridos oi, oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi 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 Vamos usar a arma de long alcance, defesa, tecnologia ser bom, liderança, de algo eu vou botar duas, arma branca eu vou botar uma, cuidar de botar duas, vou botar mais uma na extra, talentos, mais um ponto, foi, mais dez pontos, boa pra caramba, vou botar em liderança, em diálogo vou botar duas, mais um em defesa, vou botar duas aqui, tecnologia vou botar duas, porque eu preciso, competitividade, boa, 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 em diário, pode, tudo, botamos aí, vamos lá, oi joguinho da hora aí, vamos lá para vocês, rapaz, vamos lá, vamos lá para a nave, vamos lá para os capitães, bom, bom, não vai ser o seu navio, vai? porque você já entrou em como foi seu navio, e se esse navio é o seu navio, bom, senhor, você vai fazer o seu navio, você vai fazer o seu navio, eu tenho medo de fazer o seu navio, vamos lá para o seu navio, bom ponto, eu vou deixar isso agora, se você quiser nos ajudar com o nosso problema, conversa com o constable Reis, em Edgewater, Edgewater não é tão longe, não é tão longe, só segua a rua perto daqui, mais perto do cemitério, agora, se você me desculpe, eu preciso inspeitar a escena de crime antes de fazer meu reporte, bom, é, é mercenário, vamos dizer outra coisa, bom, aí vocês viram aí pessoal, The All The Olds, Space Choice, cara, é um jogo bem legal aí, interessante, gostei pra caramba, lembrando pessoal que esse jogo está grátis na Epic Games aí, então se quiser resgatar, tá liberado até amanhã, uma hora da tarde, espero que vocês tenham gostado, pretendo trazer mais vídeos desse jogo aqui, achei interessante pra caramba aí, é, nunca diverti tanto com o início de um jogo aí igual a esse, e eu vou nessa então, obrigado a todos por ter acompanhado aqui, uma batalha de bandinha, boa madrugada, e amanhã teremos de volta aqui, e fui!